Fabiana, estamos aqui na farmácia Gonçalves, eu mais o Reni aqui em Vaz do Poço Eu conversando com o Reni, comentando com ele A gente conseguiu, viu? Aqui, ó Tá aqui todos os medicamentos que sua irmã tá precisando aí E aí eu mais ele, a gente combinou aqui, a gente vai tá Cobrindo essa despesa desses remédios dela aqui, ó Que a gente tá mandando, viu? O remédio que você falou, tá todos aqui E aí eu vou levar pro Angico E você manda a sua família pegar Tá aqui, ó, tem esses aqui e tem mais outros, ó É bastante remédio aqui, ó Tá bom? São sete aí, ó Tá tudo aqui, viu? Valeu, Fabiana, a gente conseguiu essa força pra você aí, tá bom? Que Deus abençoe